Estou fazendo o game aqui com o masculino Estou Vamos lá, aqui é o Jay E eu estou com o meu amigo de casa do game Onde a gente vai fazer o filme? As coisas que você pode escolher Primeiro, vamos ver como um filme fica legal quando a gente faz nesse aplicativo Eu estou tentando recuperar um negócio Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Alhoop! Happy Happy Joy Joy You're one of the good ones Happy Joy Happy Joy Happy Joy Happy Joy Happy Joy Happy Joy Joy Happy Joy Joy Happy Joy Joy Bom, gente Seu handstimpe não conspaço As vezes o homem pega um chave e... Ah, não conseguiu fazer! Não conseguiu fazer! Pode não! Hehehehe Só queria desligar antigravidade Para ajudar o Ren Coisa normal O fim Agora, vamos fazer um outro filme Para ver as escenas que você pode escolher Clique na escena que você quiser É um jogo? O quê? Não conseguiu? Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu To escolher a câmera angle Then... Click... When you're ready to... Click Actors Click the actor you want to use in your movie To make an actor move Click... Click the actor Click the actor move Ok, eu volto no ângulo da câmera Para o normal Ângulo da câmera é o normal Agora... Nós acionamos o... O Ren Que vai... Que vai sair da TV Que vai sair da TV Eu tô bem doido E... O vídeo acabou Isso foi então teste Isso foi então teste E... Tchau Tchau